Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. 15ª rodada que pode conhecer aí seus dois primeiros classificados para a segunda fase, bem como a primeira equipe rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Grupo A. Esse insano Grupo A, que cada semana tem um líder diferente, a rodada desse grupo vai começar neste sábado com o jogo às 15 horas entre Floresta e Altos, que são as duas equipes que vieram da Série D da temporada passada. Esse jogo vai ser lá no CT de treinamento do Ceará, lá na cidade do Vozão. E essas duas equipes estão ameaçadas de rebaixamento. O Floresta é o sétimo colocado com 16 pontos, está 4 pontos acima do Jaco e Penso. O Jaco e Penso é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e o Altos aparece logo atrás com 15 pontos. Então quem vencer já afasta consideravelmente o risco de rebaixamento, enquanto que a equipe que for derrotada vai ficar em uma situação complicada para as três últimas rodadas. Vai ter que pontuar nas três últimas rodadas. Falando em time ameaçado, o Jaco e Penso também estará em campo neste sábado. Ele joga às 17 horas lá no estádio Barradão, em Salvador, contra o Manaus. O Jaco e Penso tem 12 pontos, apenas uma vitória. E se vencer, ainda segue na nona colocação. O máximo que vai conseguir é alcançar a pontuação do Altos, caso o Altos seja derrotado pelo Floresta. Já o Manaus, o Manaus está de bem com a vida. Apesar de ter perdido na rodada passada, o Gavião é o segundo colocado com 21 pontos ganhos. Um pontinho só atrás do Tom Benso. O Tom Benso aí que é o líder desta chave. Ainda no sábado, às 21 horas, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Volta Redonda aí que vem de uma sequência muito negativa. O Volta Redonda que chegou a liderar essa chave algumas vezes. Vai receber o Ferroviário. O Ferroviário aí que é o rei dos empates desse grupo. O Ferroviário aí tem 8 empates em 14 jogos. O Voltaço é o sexto colocado com 19 pontos. Mas se vencer, alcança a pontuação do Tom Benso, do líder do Tom Benso. Enquanto que o Ferroviário é o quinto colocado com 20 pontos. E se vencer, pode aí assumir a liderança, dependendo do que acontecer com o Manaus. Então, esse jogo aí vale vaga no G4. Já no domingo, teremos aí mais um capítulo na dramática trajetória do Santa Cruz. A equipe pernambucana vai até a Curuzu encarar o Pai Sandu. Esse jogo vai ser às 18 horas. O Santa Cruz tem 11 pontos. Está a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Autos. E se perder, aí praticamente vai reduzir as suas chances de escapar do rebaixamento. O Santa Cruz precisa vencer para, de repente, até tentar alcançar o Alto. Já ficar bem perto do Alto para sair da zona de rebaixamento e ultrapassar o Jacu e Pense. Já a equipe do Pai Sandu. O Pai Sandu é o quarto colocado com 21 pontos. Ele precisa pontuar para permanecer no G4. Se o Pai Sandu perder, o time por conta desse confronto direto entre Ferroviário e Volta Redonda, corre aí o risco de deixar a zona de classificação. E essa rodada será fechada no domingo, às 8 da noite, com o Botafogo da Paraíba jogando contra o Tom Bense. Esse jogo vai ser lá no estádio Almeidão, em João Pessoa. E o Botafogo é o terceiro colocado com 21 pontos. Também pode assumir a liderança, reassumir a liderança. O Botafogo já não vence a três rodadas. Enquanto que a equipe do Tom Bense vai defender a sua primeira colocação. O Tom Bense aí que tem 22 pontos. Então esses são os jogos do Grupo A. Grupo B, rodada do Grupo B já começa nesta sexta-feira, às 20h, lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Onde a equipe do Mirassol vai receber o São José. Esse jogo aí acontece às 20h. E as duas equipes estão na sétima e oitava colocação, respectivamente. Ambos somam 16 pontos, mas o time paulista tem 5 vitórias. Quem vencer, além de praticamente afastar o risco de rebaixamento, também segue aí brigando por vaga na segunda fase. Apesar da distância pro Vituano ser de 9 pontos, uma vitória ainda mantém as esperanças do vencedor de conseguir uma vaga na segunda fase. Quem perder, vai ter aí que se concentrar nas últimas três rodadas na luta contra o rebaixamento. No sábado, às 17h, nós vamos ter um duelo paulista. O Botafogo joga aí as suas últimas fichas na luta pela classificação contra o Grêmio Novo Horizontino, duelo direto pelo G4. O Botafogo é o quinto colocado com 20 pontos. Tem 5 pontos a menos que o Ituano, que o Ituano é o quarto colocado. Enquanto que o Novo Horizontino tem 27 pontos. E se o Novo Horizontino vencer e o Figueirense não vencer na segunda-feira, se o Figueirense empatar ou perder para o Ituano, o Grêmio Novo Horizontino já vai estar classificado para a segunda fase com três rodadas de antecedência. Também no sábado, às 19h, o Paraná Clube recebe o Criciúma. Esse jogo vai ser lá no estádio do Nival Brito. E a situação do Paraná é dramática. O time é o nono colocado, tem apenas 10 pontos grandes, está 6 pontos atrás da dupla Mirasol e São José, que vão se enfrentar nessa rodada. Então, um deles vai pontuar, isso se os dois não pontuarem com o empate. Então, o Paraná precisa desesperadamente de uma vitória. O Paraná que demitiu o Criciúma nessa semana. O Paraná precisa vencer para se manter aí respirando na luta contra o rebaixamento. Uma derrota, praticamente, rebaixa a equipe paranaense para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Criciúma, terceiro colocado, 26 pontos. Pode aí, dependendo de tropeço do Ipiranga e do Novo Horizontino, assumir a liderança do Grupo B. O Criciúma, que ainda não se classifica nessa rodada, mesmo com vitória, mas um resultado positivo, poderá fazer com que ele confirme a sua classificação já na próxima rodada. Já no domingo, teremos um jogo às 11 da manhã entre Ipiranga e Oeste. Esse jogo aí está valendo pelas duas pontas. Se o Ipiranga vencer, combinado aí a derrota do Botafogo, que é o empate do Figueirense na segunda-feira, o Ipiranga também estará classificado para a segunda fase. E essa vitória do Ipiranga também pode representar o rebaixamento do Oeste. O Oeste tem apenas 7 pontos. Está no momento a 9 pontos atrás de Mirassol e São José. Então, se o Oeste perder e houver um empate entre Mirassol e São José, ou uma vitória do São José diante do Mirassol, o Oeste já estará rebaixado para a Série D com três rodadas de antecedência. Então, a situação do Oeste aí é praticamente irreversível nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser às 11 da manhã de domingo, lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. E fechando a rodada, na segunda-feira, lá no Orlando Scarpelli, o Figueirense joga contra o Ituano. É um jogo aí que é uma briga direta por vaga na segunda fase. O Figueirense vem se recuperando aí nesse segundo turno. Soma 20 pontos, 5 pontos a menos que o Ituano. E se vencer, a distância para o G4 se reduz a 2 pontos. Então, para o Figueirense aí é um jogo de suma importância. Por outro lado, um empate ou derrota do Figueirense pode, então, significar a confirmação da classificação de Ipiranga e Novo Horizontino. Desde que, evidentemente, essas equipes vençam seus jogos nessa rodada. Então, essa é a situação do Figueirense. Já o Ituano, o Ituano tem 25 pontos, tem 5 pontos de frente para a equipe do Botafogo e do próprio Figueirense. E se vencer, além de poder tomar a liderança, se der tudo certo para o Ituano, os três times que estão à sua frente de camisa amarela perderem. O Ituano aí tem chance de assumir a liderança. E também uma vitória do Ituano já deixa a equipe paulista bem perto também da vaga na segunda fase. Além de praticamente eliminar a chance do Figueirense. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!